Oi gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim e que Deus esteja sempre em nosso coração. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês esse processador manual que eu comprei, tá? E eu comprei ele pela internet e eu vou mostrar para vocês, ainda não abri, vim abrir aqui junto com vocês, só tirei da caixa grande para facilitar para o vídeo não ficar tão longo, tá bom gente? E antes peço para você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e bora lá para o vídeo gente, vamos ver esse processador, tá bom? Vou falar para vocês quanto que eu paguei, se eu gostei, se eu não gostei, tá? Se você tem um aí, se você gosta, fala para mim aí nos comentários, vários, tá? Se ele é útil realmente. Eu comprei ele para fazer, claro, para usar aqui na minha cozinha, mas também para fazer uns tipos de suco, que eu tenho aqui umas frutas no meu quintal, eu moro na zona rural, no sítio, e tem algumas frutas aqui no quintal e eu, a gente bate no liquidificador, mas tritura muito as sementes, talvez esse daqui vai dar certo, se der, eu volto fazendo um vídeo mostrando para vocês, se deu certo, tá bom? E conto tudo para vocês, tá? Então, vamos ver, vamos abrir aqui, como que ele é, é muito bonito, as funções dele aqui na caixa, fala que ele é da marca Clink, né? E processador de alimentos manual, mais capacidade, processe mais alimentos ao mesmo tempo, acionamento por corda retrátil, aqui tem o desenho dele, né? Aqui fala que ele faz patês, vinagretes e omeletes, aqui fala que tritura, né? Aqui tem cinco lâminas, aqui mostra o desenho das lâminas, aqui tem essa pazinha, deixa eu ver, a pazinha tá aqui dentro, ó, tá? E as cores, ó, cor rosa, vermelho e verde, para a pessoa escolher, eu escolhi a cor rosa, vocês já viram aí, né? Eu gosto do rosa, e aqui fala das instruções de uso, tá dando reflexo aí, né? As instruções de uso, aqui fala do cuidado, né? Que devemos ter com ele, aqui fala as dimensões, opa, tá dando reflexo, as dimensões, 13,5 e 14,5 e é isso. Vamos ver ele na prática, né? Vou abrir aqui junto com vocês, ó, as lâminas, cinco lâminas realmente, ó, tá? Três embaixo e duas em cima, tem um pininho aqui, ó, dentro para a gente encaixar, aqui no fundo tem essa borrachinha, para a gente colocar assim, puxar a cordinha e não escorregar, vou tentar encaixar aqui junto com vocês, se eu errar, me perdoa, viu gente? Porque eu nunca encaixei, será que eu encaixei ou não? Vamos tentar encaixar, só encaixar a tampa, super fácil, não tem erro, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, sem erro, muito bacana, um material resistente, um plástico bem duro, até parece vidro, aqui ele tem um acabamento muito legal, ó, né? Gostei bastante. Agora vamos pôr a pazinha, né? Para a gente ver. Vamos lá. Vou tentar encaixar aqui também, acredito que não seja difícil, é só prática, né? Acredito, ó, super simples também, não achei difícil, ó, olha só. Esse daqui deve ser para, tipo, mexer, né? Alguma coisa, muito legal, gostei, super recomendo para vocês. Então, eu já falei lá no começo do vídeo que eu ia falar para vocês se eu gostei, eu gostei, gostei, gente. E quanto que eu paguei, ele, eu já expliquei para vocês, que eu comprei pela internet, chegou rápido, não demorou. E eu paguei R$70,00. Foi barato? Não, né? Mas também não foi caro. Se for útil, vale a pena, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu volto com vocês fazendo o suco, ver se deu certo realmente, tá? E mostro aqui para vocês, que eu já falei. E fiquem todos com Deus e não se esqueça, deixe seu joinha aí para mim, tá bom, gente? E é isso. Tchau, pessoal!